Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Efraim, diretor Elisa, diretor Elvio, ausente justificadamente o diretor Sandoval por motivo de férias. Temos, portanto, o quórum de quatro diretores, estamos aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos no dia de hoje. Assim, declaro aberta essa sessão semi-virtual da 27ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021. Hoje temos alguns comunicados. Primeiro é que, na quinta-feira, dia 29, a ANEL realiza mais uma edição do Prêmio ANEL de Qualidade. O evento premia as distribuidoras de energia elétrica melhor avaliadas em termos de satisfação pelo consumidor. O resultado é apurado por meio da pesquisa IASC e engloba diversas categorias, consagrando a qualidade nos serviços prestados aos consumidores de energia elétrica em todo o Brasil. O evento será virtual, com transmissão ao vivo, a partir das 16 horas, pelo YouTube. E, na sexta-feira, dia 30, termina o prazo de contribuições para a consulta pública 41-2021, que visa obter subsídios para a definição do valor do adicional da bandeira tarifária vermelha patamar 2, devido à situação de excepcionalidade advinda da escassez hídrica. São esses os informes para o dia de hoje, senhores diretores. Então, vamos deliberar a ata da reunião passada, que foi a 26ª reunião pública ordinária da diretoria. Assim, pergunto se há alguma observação na ata. Em não havendo, submeto, senhores diretores, a ata para aprovação. E o aprovado. Também aprovado. Também aprovado. Também aprovado. E, assim, declaro aprovada a ata da 20ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento que foi definida para seguirmos no dia de hoje. Bom dia a todos. A pauta dessa 27ª reunião pública ordinária da diretoria foi divulgada no dia 22 de julho, quinta-feira, com 18 itens, sendo que os itens 9 e 18 correspondem a itens de bloco. Para esses itens, os atos e votos foram disponibilizados na internet juntamente com a pauta. Foram retirados de pauta os itens 1, 3, 5 e 18. Não há pedido de sustentação oral. De forma que a ordem de deliberação da pauta será iniciada pelo bloco. Na sequência, os itens 2, 6, 4, 7 e 8. Agradeço ao secretário-geral e submeto, assim, aos senhores diretores, os itens do bloco a julgamento. Antes, só questiono se existe alguma observação sobre o bloco. Em não havendo, então, em votação, o bloco. Exceto pelo item 10, que eu vou pedir vistas, eu aprovo o restante do bloco. Também aprovo os itens do bloco. Senhores diretores, eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu vou pedir vistas do item 12 e aprovo os demais itens do bloco. Então, tem vistas do item 10 e do item 12, demais itens aprovados. Assim, proclamo, então, que essa diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu a aprovação pelos itens do bloco da 27ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 21. Bom, vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento. Item 2. Processo 48.500.00.62.54.2018.64. Resultado parcial da audiência pública nº 25 de 2019, instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais, para aprimoramento do módulo 4 e do módulo 6.1 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORETE. Diretora e relatora, Elisa Bastos Silva. Bom dia a todos. Os procedimentos de regulação tarifária, cuja estrutura geral foi aprovada em 24 de maio de 2011, por meio da Resolução 435, consolida a regulamentação acerca dos processos tarifários das concessionárias e permissionárias de distribuição, bem como das concessionárias de transmissão e geração. Por meio da Resolução 703, de 2016, após a realização de quatro fases da audiência pública 78, de 2011, foi aprovada a primeira versão do módulo 4 e do submódulo 6.1 do PRORETE, que tratam dos procedimentos e metodologias de cálculo da CVA, da sobrecontratação de energia e exposição ao mercado de curto prazo, dos demais componentes financeiros e das regras de repasse dos preços dos contratos de compra de energia. A SGT e a SRM, por meio da nota técnica 73 e do AIR nº 1, ambos de 24 de abril de 2019, encaminharam proposta de abertura de audiência pública visando obter subsídios e contribuições adicionais à proposta de aprimoramento do módulo 4 e do submódulo 6.1 do PRORETE. Na 16ª sessão de sorteio público ordinário realizado em 26 de abril de 2019, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. Em 17 de junho de 2019, a SGT encaminhou a nota técnica complementar 113, por meio da qual apresentou as formas de acompanhamento e a periodicidade de avaliação dos aprimoramentos metodológicos propostos por meio da nota técnica 73. Na 21ª RPO realizada em 18 de junho de 2019, a diretoria decidiu instaurar audiência pública 25 de 2019 para o envio de contribuições no período entre 21 de junho e 4 de agosto de 2019, com vistas a obter subsídios para o aprimoramento do módulo 4 e do submódulo 6.1 do PRORETE. Por meio do Memorando 246, de 8 de outubro de 2019, a SGT consultou a Procuradoria acerca da legalidade de algumas propostas discutidas no âmbito da audiência pública 25, quais sejam a definição de uma data base para atualização da cobertura tarifária e tratamento das competências pagas em atrasos da CVA e consideração dos resultados de risco hidrológico no preço médio dos contratos para fins de cálculo de ajustes sobre a contratação e de glosa de energia. Em 20 de dezembro de 2019, a Procuradoria encaminhou à SGT o parecer 453. Mediante o Memorando nº 4, de 8 de janeiro de 2020, a SGT solicitou esclarecimentos adicionais ao parecer 453 que foram respondidos por meio da nota 1 de 2020. Por meio da nota técnica 167 de 2020, a SGT e a SRM avaliaram as 60 contribuições recebidas no âmbito da audiência pública. A ABRAD, por meio da carta B24 de 2020, apresentou novos questionamentos jurídicos referentes ao aprimoramento do módulo 4 do PRORET. Em 8 de dezembro de 2020, por meio da Resolução Normativa 904, foram estabelecidos novos produtos do MVE, nomeadamente o mensal e os plurianuais. Diante dos questionamentos jurídicos apresentados pela ABRAD e tendo em vista a necessidade de uma percepção jurídica para subsidiar a análise, solicitei nova manifestação à Procuradoria Federal, que foram respondidos por meio do parecer 135 de 2021. É o relatório. Procuradoria. Dr. Eduardo Ramalho. Muito bom dia, senhores diretores. Como a diretora relatora já destacou no seu relatório, a Procuradoria, nessa audiência pública, que na época ainda era designada como audiência pública, 25 de 2019, ela teve uma participação bastante ativa e nós tivemos algumas manifestações jurídicas. A primeira, como foi citada no relatório, desse parecer 453 de 2019, e que eram basicamente duas dúvidas. Uma, se era possível definir uma atualização monetária da cobertura tarifária, como procedimento geral para a apuração de saldo da CVA, e a Procuradoria entendeu que era possível fazer o estabelecimento dessa data base. O segundo ponto, e aí é o que gerou mais manifestações da Procuradoria, porque suscitou algumas dúvidas, era se o risco hidrológico, na verdade, se a previsão legal de que o risco hidrológico, principalmente o contrário de cotas, de garantia física, de ter essa previsão do repasse integral ser ao consumidor, se isso poderia, se a regulamentação poderia, no caso de que houvesse sobrecontratação, e glosa, e consequentemente glosa, de ser considerado o custo desse risco hidrológico no preço médio de venda de energia. E, nesse primeiro momento, a Procuradoria já havia afirmado que essa previsão legal de repasse integral não impedia que houvesse essa consideração do risco hidrológico para efeito de custo de glosa de energia decorrente de sobrecontratação. E aí veio a audiência, foi se desenrolando, e aí, com as contribuições que vieram das associações, a Procuradoria, ela foi novamente questionada, agora pela diretora relatora, e foram submetidas basicamente três questões da Procuradoria. A primeira consistia em saber qual era a natureza jurídica do risco hidrológico tanto das usinas prorrogadas quanto das usinas repactuadas de Itaipu. Seria um custo de compra de energia elétrica ou encargos setoriais? Os agentes defendiam que essa responsabilidade para arcar com o risco hidrológico teria uma natureza de encargo setorial. O segundo ponto que foi colocado para a Procuradoria é se o critério de alocação do risco hidrológico das usinas repactuadas, que é proporcionalmente à carga, sem relação com CCARs, se traria alguma alteração na natureza jurídica desse risco hidrológico. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto é se o fato de haver uma alocação compulsória e unilateral distribuidoras desse risco hidrológico, que originalmente era do gerador com força da lei, inviabilizaria a inclusão do risco hidrológico no preço médio de venda de energia para os fins regulatórios, tanto de ajuste de sobrecontratação como de ajuste de graça de perda. E aí, se debruçando sobre essas três questões em relação ao primeiro ponto, a Procuradoria defendeu e sustentou que o risco hidrológico, o fato de ter uma transferência de risco hidrológico nesses contratos, tanto das repactuadas quanto de Itaipu e quanto das prorrogadas, que a prorrogação se deu no regime de cotas, ela não desnatura a natureza jurídica de custo de compra de energia. Então, é um custo de aquisição de energia, não um encargo setorial. E o fato de haver essa transferência de risco hidrológico também não desnatura a natureza jurídica quando se trata de aferir as glosas e o ajuste de sobrecontratação. Então, assim, não haveria a óbice de que a NEO considerasse o custo desse risco hidrológico para efeito de apuração do preço médio de venda de energia para cálculo dos ajustes de contratação e glosas. Basicamente, foi esse o entendimento que a Procuradoria manifestou e esclareceu nesse parecer 1.35 de 2021, que é o último que nós emitimos. Obrigado, doutor Eduardo Ramalho. Retomar a relatoria. Obrigada, doutor Eduardo Ramalho. Bom, trata-se do resultado parcial da audiência pública 25 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento do módulo 4 e do submódulo 6.1 do ProRet, referente aos procedimentos e metodologias de cálculo da CVA, da sobrecontratação de energia e exposição ao MCP e dos demais componentes financeiros das regras de repasse e das regras de repasse dos preços de contrato de compra de energia. Diante do que exponho a seguir, eu encaminho a decisão para aprovar as novas versões dos submódulos 4.2, 4.3, 4.4 e 6.1 do ProRet sem encaminhamento relativo a inclusão dos efeitos do risco hidrológico no preço médio de compra de energia para fins de cálculo do ajuste sobre a contratação e de glosa de energia a ser oportunamente avaliado. E instaurar a segunda fase da audiência pública 25, agora denominada consulta pública, na modalidade de intercâmbio documental com duração de 45 dias no período de 28 de julho de 2021 a 10 de setembro de 2021, com vista de escolher subsídios e informações adicionais especificamente para o aprimoramento da proposta de apuração dos efeitos tarifários dos novos produtos do MVE criados pela Resolução Normativa 904 de 2020, que se deu após, ao fim das contribuições da P25. E para motivar esse encaminhamento, a análise está estruturada em alguns itens aqui no voto, eu vou fazer a leitura da contextualização, depois teremos uma apresentação técnica e aí passam as conclusões do voto. Bom, o ProRet, ele consolida a regulamentação acerca dos processos tarifários das concessionárias e permissionárias de distribuição, bem como das concessionárias de transmissão e geração. Ele está organizado em 12 módulos, que por sua vez estão subdivididos em submódulos, os procedimentos e metodologias de cálculo acerca dos processos tarifários das concessionárias de distribuição estão contemplados no módulo 2, que trata da revisão tarifária periódica e extraordinária, 3, do reajuste tarifário anual, 4, da CVA, sobre contratações e demais componentes financeiros, 5, que são os encargos setoriais, 6, bandeiras tarifárias e regras de repasse, preços e contrastes de energia, 7, da estrutura tarifária. Destaco que o problema regulatório que se pretende solucionar no âmbito da AP25 é o aprimoramento necessário nas metodologias e procedimentos de cálculo de saldo da CVA e do repasse da sobrecontratação de energia e exposição ao MCP, além de atualizações necessárias nas regras de repasse dos preços dos contratos de compra de energia após 5 anos de vigência das respectivas regulamentações. De forma geral, as propostas apresentadas na AP25 tratam sobre correção de incentivo, garantia do equilíbrio na alocação de riscos e custos entre distribuidores e consumidores, preenchimento de lacunas regulatórias em relação a procedimentos de cálculo que já eram realizados sem a devida previsão normativa, reestruturação e organização do PRORET, atualização das referências e legislações e outras normas vigentes e, por fim, ajustes de menor impacto. Também foram analisados pleitos apresentados pelas distribuidoras por meios de recurso ou requerimentos administrativos interpostos no âmbito de reajustes e revisões tarifárias que dependeram de alterações do PRORET e que foram endereçados a essa audiência pública. Adicionalmente, avaliou-se a proposta da Abrad quanto à alteração da portária interministerial 25 relativa à remuneração do saldo da CVA pela taxa SELIC conforme solicitação do MMR constante do ofício 59. Feita essa breve contextualização, passo agora, peço para que a Secretaria-Geral projete a apresentação técnica para detalhamento da proposta que vamos aqui deliberar. Bom dia a todos, aqui é Cristina Noda da Supervivência de Gestão Tarifária e eu vou apresentar as propostas de aprimoramento do módulo 4 do PRORET que trata das regras de apuração dos componentes financeiros e do módulo 6.1 que trata dos limites de repasse dos preços dos contratos de compra de energia. Esses aprimoramentos foram apresentados por meio da nota técnica 73 de 2019 elaborada em conjunto com a SRM e foi submetida à consulta pública 25 de 2019. Os principais temas abordados nessa nota técnica foram repasse tarifário do MVE, repasse tarifário do risco hidrológico, a definição de uma data base para cobertura tarifária nos casos de inadimplência e também a alteração da portaria interministerial 25 de 2002 que trata das regras de apuração da CVA. Além desses aprimoramentos, foram propostos outros ajustes, sendo eles estruturação do módulo 4 do PRORET, definição da obrigatoriedade do encaminhamento de informações mensais de pagamentos pelas distribuidoras para o duto da SFF, segregação da cobertura de ESS e EER para apuração do saldo da CVA. Pela regra vigente, hoje a cobertura é retirada proporcional ao pagamento, porém o que se propõe é a utilização da respectiva cobertura tarifária desses encargos que é concedida no processo tarifário. Outra proposta é a concatenação das faturas de compra de energia com a respectiva liquidação na CCE, quando essa houver, e além disso, está sendo proposta a atualização da redação de diversos itens conforme as regras já aplicadas e a legislação vigente, sendo eles procedimento da glosa dos custos ineficientes na apuração da CVA de rede básica, a desconsideração da inadimplência do MCP e da inadimplência por desligamento, a exclusão da dedução do custo de PID incidente sobre a receita de bandeiras, a atualização da regra de compensação financeira dos acordos bilaterais e a atualização da regra de repasse dos preços dos contratos de compra de energia conforme a legislação vigente. Em relação ao MV, as regras para sua realização foram definidas pela Resolução 824 de 2018, que regulamentou o artigo 14 da Lei 9.074 de 1995, cuja redação foi dada pela Lei 13.360 de 2016. Nessa resolução foram definidas as opções de venda de energia pela distribuidora, para os comercializadores e consumidores livres, sendo definidos produtos anuais, semestrais e trimestrais e também duas modalidades de preço, preço fixo ou PLD mais spread, sendo que nessa resolução já definiu-se que os produtos com preço fixo são alocados prioritariamente à distribuidora. Para a venda de energia no MV da parcela da sobrecontratação da distribuidora, esse resultado é alocado para a distribuidora simplesmente. Entretanto, se a distribuidora vender a energia na parcela do consumidor, da sobrecontratação do consumidor, então é apurado se essa venda no MV gerou um lucro ou um prejuízo. Se for um lucro, 50% é do consumidor, 50% é da distribuidora. Porém, se essa venda no MV gerou um prejuízo, a distribuidora tem que ressarcir os consumidores. E segundo a resolução 824, esse ressarcimento e esse lucro são apurados observando os valores do PLD. Aí compara-se o preço do MV com o valor do PLD. Se a distribuidora vendeu a energia no MV é um valor maior que o PLD, então houve um lucro. Mas se ela vendeu um valor menor que o PLD, então ocorreu um prejuízo. Então, tendo como base as regras definidas na resolução 824, definiu-se um princípio básico para a apuração do repasse tarifário do MV, que é deixar o consumidor em uma situação igual ou melhor que a da anterior à realização do MV. E de que forma é feita essa avaliação? Apurando a situação do consumidor antes do MV, reconstruindo os resultados do MCP. Então, para entender melhor a proposta da P25, vamos a um exemplo. O primeiro passo, então, é a reconstrução da liquidação da energia no mercado de curto prazo. E para isso, apura-se a sobrecontratação mensal, incluindo a energia associada ao MV. Uma vez que essa energia foi adicionada aqui à sobrecontratação no mercado de curto prazo, proporcionaliza qual é a parcela do consumidor, qual é a parcela da distribuidora. Então, nesse exemplo, a gente tem uma sobrecontratação de 15%, sendo que 5% é do consumidor, 10% é da distribuidora. Então, isso quer dizer o quê? Que para essa sobrecontratação mensal apurada, um terço é do consumidor, que é o azulzinho, e dois terços é o da distribuidora. E por que que, na apuração da sobrecontratação e dos resultados do mercado de curto prazo, é tão importante manter essa proporção da sobrecontratação? Então, para a gente conseguir observar isso, vamos a um exemplo comparando o P-Mix, que é o preço da energia comprada, com o PLD, que é o valor em que essa energia é liquidada no mercado de curto prazo. Então, nesse exemplo, a gente vê que até setembro, o P-Mix foi superior ao PLD, isso quer dizer que toda a venda dessa sobrecontratação no mercado de curto prazo gerou um prejuízo, já que a liquidação ao PLD foi menor que o P-Mix. A partir de outubro, o PLD sobe, de forma com que toda essa sobrecontratação liquidada passa a ser um lucro. Então, quando a gente mantém essa proporção, um terço consumidor, dois terços de distribuidora, a gente garante que, para cada mês, a distribuidora vai levar dois terços do resultado financeiro e o consumidor um terço. Então, aquele prejuízo até setembro, ele é rateado nessa proporção entre consumidora e distribuidora. E o lucro, de outubro a dezembro, ele é rateado também nessa proporção entre consumidor e distribuidora. Então, uma vez reconstruída a sobrecontratação antes do MVE, verifica-se a alocação desses produtos entre distribuidora e consumidor. Então, vamos a um exemplo que a distribuidora vendeu no produto MVE anual 8% de toda a sua sobrecontratação. Conforme a resolução do MVE, aloca-se prioritariamente o MVE na sobrecontratação mensal da distribuidora. Então, essa alocação desses 8% vendidos, a gente começa de cima para baixo e verifica-se se a venda do MVE caiu na proporção na parte da distribuidora ou na parte do consumidor, que é azul. Feito isso, então, sabe-se se a venda do MVE é da distribuidora ou do consumidor e na parcelinha aqui, que a distribuidora vendeu o MVE na parcela da sobrecontratação do consumidor, apura-se, então, se deve ser feito um ressarcimento, se essa venda do MVE foi um preço menor que o PLD ou se foi um lucro e esse lucro é compartilhado 50% consumidor e 50% distribuidora. Note que no mês de fevereiro houve uma exposição causada pela venda desse MVE, havia uma sobrecontratação, a distribuidora vendeu no MVE mais do que essa sobrecontratação, então, houve uma exposição. Essa exposição na parcela do consumidor, porque é a parcela azulzinha, ela é neutralizada por esses mecanismos de ressarcimento do MVE, então, o consumidor, ele não fica exposto ao PLD. Em relação a essa proposta submetida à P25, as distribuidoras contribuíram, alegando que elas iriam incorrer em risco do PLD na parcela do MVE atribuído ao consumidor e que as distribuidoras não têm gestão dos montantes contratuais mensais, uma vez que eles são vendidos de forma flat. Então, foi pleiteado pelas distribuidoras uma alocação prioritária do MVE na parcela da sobrecontratação da distribuidora. Então, para entendermos melhor essa proposta das distribuidoras, vamos a outro exemplo. Nesse exemplo, é mantido uma sobrecontratação de 15%, sendo 5% do consumidor e 10% da distribuidora, mas, neste caso, a distribuidora vendeu 2 terços da sobrecontratação total no último MVE semestral do ano. Então, note que aquela sobrecontratação que era de 15% passou a ser 5%, porque ela vendeu 10% no MVE. E o que acontece com esse movimento? Então, a gente aloca novamente o MVE e aí, como a proposta é a alocação do MVE prioritariamente para a distribuidora, o movimento que acontece é o seguinte. A distribuidora vai ficar sobrecontratada no primeiro semestre e exposta no segundo semestre. Entretanto, toda essa parcela está dentro dos 5% do consumidor. Então, o resultado dessa sobrecontratação é totalmente repassada para o consumidor. Então, note que aquele perfil de sobrecontratação onde o consumidor levava um terço dos resultados financeiros do mercado de curto prazo ao longo do ano, ele mudou completamente com a venda desse MVE do produto semestral. E, dessa forma, o risco do PLD é alocado totalmente para o consumidor. Voltando àquele exemplo do P-mix do PLD, o que vai acontecer com essa alteração da sobrecontratação? O consumidor, ele vai ficar com toda a sobrecontratação do primeiro semestre. Isso quer dizer que ele vai ficar com todo o prejuízo já que o PLD está... já que o PLD é inferior ao P-mix. No período de julho a setembro, o consumidor vai ficar exposto, vai ficar exposto a um PLD inferior ao P-mix, o que é um resultado bom para o consumidor. E, nos meses de outubro a setembro, o consumidor, ele vai ficar exposto e exposto a um PLD bem acima do valor do P-mix. Então, todo esse risco do PLD, ele foi alocado ao consumidor e todo o perfil da sobrecontratação foi alterado com a realização desse MVE semestral. Frente às contribuições recebidas na AP-25, a área técnica chegou à proposta final de que o produto anual do MVE pode ser alocado prioritariamente à parcela da sobrecontratação da distribuidora, de forma, então, a mitigar o risco da distribuidora na venda do MVE. Mas, essa alocação prioritária, ela só é possível porque a possibilidade de alteração do perfil de sobrecontratação com o MVE produto anual, ela é reduzida. Além disso, a venda de energia no produto anual, ela é realizada em um momento em que a sazonalização da sobrecontratação e os valores dos PLDs mensais não são conhecidos. Então, é possível, sim, alocar este produto prioritariamente na sobrecontratação das distribuidoras. Porém, para os demais produtos, com a duração inferior a um ano, mantém-se o consumidor neutro aos valores do PLD, de forma, então, a proteger esse consumidor de alterações no perfil mensal da sobrecontratação decorrente desses produtos. Outro tema tratado na AP25 foi a apuração da CVA em caso de inadimplência. Pela regra da apuração da CVA, o pagamento é comparado com a cobertura na data de pagamento e atualizado pelo SELIC para constituir o saldo da CVA a ser considerado no processo tarifário. Entretanto, em caso de inadimplência, esse pagamento pode ocorrer bem mais tarde, passando até as vezes do processo tarifário. Frente a essa situação, a área técnica propõe que essa cobertura ela seja atualizada pela SELIC até a data de pagamento e a partir daí o pagamento é comparado com a cobertura e formando assim o saldo da CVA a ser considerado. E para a atualização da cobertura, o que se propõe é que ela seja considerada no último dia útil do mês de competência do pagamento. Foram recebidas contribuições em relação a essa proposta, sendo elas que não haveria benefício para as distribuidoras em caso de inadimplência, que ela representaria uma dupla penalização, já que em caso de inadimplência não é reajustada as tarifas e que o consumidor não é diretamente lesado pelo atraso e que juros e multas já não são considerados por ação da CVA. Foi também realizada uma contribuição acerca da legalidade e da definição dessa data base. Então, a procuradoria foi consultada e chegou à conclusão de que essa incompetência da ANEL definir os critérios de apuração da CVA, uma vez que o artigo 4 da portaria 25 de 2002 define justamente a ANEL como algum competente pela fiscalização e aprovação dos valores contabilizados da CVA. A área técnica analisou os outros pontos levantados pelas distribuidoras e decidiu-se pela manutenção da proposta. Isso porque a cobertura ela constitui um capital subtraído na forma de tarifas da poupança dos consumidores e os consumidores fazem sim em jus a remuneração pelas coberturas antecipadas da distribuidora, sendo que esses pagamentos só constituem capital a partir do momento em que foi efetuado. E sobre essa proposta cabe destacar que ela já é uma regra que já vem sendo implementada na apuração dos saldos da CVA em caso de inadimplência. Então, ela não é uma novidade. Por fim, outro tema tratado na P25 foi uma proposta da Abrade para alteração da portaria interministerial 25 que trata da CVA no qual a associação ela solicita adequação do texto com a seguinte redação. Será considerado para fins de cálculo da remuneração financeira tratados no artigo 2 e 3 o multiplicador de 1,11 sobre a taxa selic quando o saldo da CVA estiver na condição devedora a concessionária de distribuição. Então, a proposta da Abrade foi que ao invés do saldo da CVA ser constituído considerando a atualização pela selic mas que fosse pela selic com o multiplicador de 1,11 mas somente no caso em que a concessionária estivesse na situação de credora. O argumento da Abrade para essa solicitação foi de que a partir de 2012 a CVA não estaria cumprindo adequadamente seu fim de neutralizar os custos econômicos da variação dos itens da parcela A de forma que estaria passando a comprometer inclusive a capacidade de investimento das distribuidoras bem como a própria adimplência intracetorial. Na abertura da P25 foi proposto por meio da nota técnica que a Abrade oferecesse durante o período de contribuição um melhor detalhamento de sua proposta bem como avaliasse a pertinência de se majorar a selic apenas no caso de valores positivos de CVA em prejuízo dos consumidores. A Abrade manifestou-se então reafirmando seu pleito de majorar a selic apenas no caso de valores positivos alegando a existência de assimetria dos custos financeiros incorridos pelas distribuidoras entre as posições credoras e devedoras da CVA. Reiterou que até que a própria Anel reconheceu um spread sobre o custo financeiro da selic tanto no apêndice 3 dos contratos de concessão prorrogados quanto no submódulo 2.9 do Proret. Em relação ao apêndice 3 dos contratos de concessão definiu-se os parâmetros mínimos de sustentabilidade econômica e financeira e a SFF apurou em 2014 a taxa média de juros de 111 da CDI para o segmento de distribuição para as captações indexadas da CDI. entretanto a área técnica entende que juros anuais da dívida de uma distribuidora não representam propriamente o custo de captação de recursos para o custeio do descasamento entre custos e cobertura tarifária para fins de apuração da CVA. Já em relação ao submódulo 2.9 do Proret que estabeleceu os procedimentos e critérios de admissibilidade de pedidos de RTE nessa metodologia reconheceu-se que o custo de captação para enfrentar desequilíbrios de parcelar pudesse ser maior em momentos de estresse do mercado de capitais. Entretanto o objetivo do regulamento foi apresentar indicadores de casos extremos que indicassem necessidade de realização de RTE. Então a área técnica conclui pela manutenção da taxa de remuneração da CVA isto porque a regulação deve buscar prioritariamente aprimorar os mecanismos que impeçam a formação de descasamento entre a cobertura e os custos. Bom esses foram os temas abordados na AP25 muito obrigada. Bom senhores diretores quero agradecer aqui a Cristina que fez essa apresentação ela trouxe alguns dos pontos que estão sendo tratados na AP25 como eu mencionei inicialmente aqui a gente está fazendo apenas trouxe para a deliberação apenas parte do que está proposto na AP25 para a deliberação apenas os pontos que julguei maduros para a deliberação na proposta de aprimoramento do módulo 4 do PRORETE que tem maior impacto e que obteve o maior número de contribuições diz respeito à consideração do risco hidrológico no preço médio da energia comprada que é o PEMIX isso para fins de cálculo de repasse sobre a contratação de energia e do ajuste de glosa de perda de energia ineficiente quanto a esse tópico eu entendo que ele mereça maior amadurecimento para que a gente possa trazer uma solução equilibrada que atenda ao mesmo tempo a sustentabilidade do setor e a modicidade tarifária sendo então imprescindível para tanto a concessão equilibrada de incentivos regulatórios assim acho que tendo em vista toda a complexidade e a importância desse tópico específico para o aprimoramento do sinal regulatório eu proponho que essa parte da AP25 ela seja tratada posteriormente sem deliberação dos demais itens que foram trazidos aqui pela Cristina que tratam de operacionalização de regras que já estão vigentes adaptações e melhorias na estrutura do PRO-RETE ajustes pequenos de texto para ficar em conformidade com as novas legislações e regras que surgiram assim como a Cristina trouxe e pleitos como o da ABRAD que foram incorporados a SAP para avaliação feitos esses comentários eu vou passar a conclusão aqui do voto a Cristina ela abordou muito bem o que se pretende trazer aqui e apresentados os principais pontos da proposta de regulamentação vou sintetizar aqui as principais conclusões sobre a matéria a regulamentação ora em discussão trata de componentes relevantes das tarifas dos consumidores de energia elétrica nomeadamente os procedimentos e metodologias de cálculo da CVA suas álgebras da sobrecontratação de energia e exposição do MCP dos demais componentes financeiros e de regras de repasse dos preços do contrato de compra de energia após 5 anos de vigência do módulo 4 e do submódulo 6.1 do PRO-RETE as áreas técnicas identificaram a necessidade de aprimoramento das disposições vigentes ou mesmo de saneamento de lacunas regulatórias identificadas em relação a procedimentos de cálculos já realizados passo então a destacar sobre conclusões quanto aos tópicos que eu reputo mais relevantes as novas versões do PRO-RETE elas prevêem tratamentos específicos para as competências pagas em atraso no cálculo da CVA a proposição é de que a retirada da cobertura tarifária seja feita a partir do último dia da data de competência do item de custo de modo a devolver ao consumidor o valor referente ao faturamento de itens da conta de energia que não foram testivamente pagos pela concessionária esse encaminhamento ele parte do pressuposto que os consumidores fazem em jus a remuneração pelas coberturas antecipadas a concessionária e não utilizadas por esta para devida finalidade na data prevista no âmbito da audiência pública 25 também foi avaliada a solicitação da Abrat que trata da alteração da taxa de remuneração do saldo do CVA de modo a contemplar um spread de 1.11 sobre a taxa SELIC quando a cobertura tarifária for inferior aos custos realizados destaca-se que o pleito visa aplicar o adicional somente em casos de valores positivos da CVA sobre o argumento de que há assimetria de custos financeiros das distribuidoras em suas posições credoras e devedoras da CVA sobre esse ponto concluiu-se que a regulamentação deve focar prioritariamente no aprimoramento dos mecanismos tarifários para minimizar o descompasso entre a cobertura tarifária e os custos realizados como o sistema de bandeiras tarifárias e o componente financeiro da previsão de risco hidrológico e não repassar custos financeiros adicionais aos consumidores no que se refere a apuração dos efeitos do MVE destaco que os principais critérios já foram definidos por meio da resolução 824 e reiterados pela resolução normativa 904 entretanto o detalhamento do cálculo deve ser tratado no módulo 4 do PRORET e hora em análise ocorre que a proposta inicialmente colocada em audiência pública ela tratou especificamente dos produtos não tratou especificamente dos produtos mensal e os plurianuais criados por meio da resolução normativa 904 em momento posterior ao encerramento da fase de contribuição da P25 nesse sentido eu acredito que seja necessário oportunizar aos agentes nova fase de audiência pública para discussão da regra de repasse tarifário desses novos exclusivamente para esses novos produtos do MVE que são os mensais e os plurianuais restando definida a metodologia a ser aplicada somente para os produtos trimestrais semestrais e anuais já negociados desde o início de 2019 acredito que a proposta apresentada pelas áreas técnicas ela mitiga o risco das distribuidoras na venda do MVE ao mesmo tempo em que protege o consumidor da alteração no perfil mensal da sobrecontratação em relação a proposta de inclusão de risco hidrológico no preço médio dos contratos de compra de energia tanto para repasse de sobrecontratação e do ajuste de glosa de perdas ineficientes como eu já mencionei o destaque do tema é complexo de suma importância para se definir um sinal regulatório adequado e uma solução equilibrada e que portanto eu trarei esse encaminhamento no momento oportuno destaco que durante toda a instrução do processo foram realizadas diversas reuniões internas com as áreas técnicas com a procuradoria e reuniões externas com as distribuidoras e com a abrade de modo a viabilizar um melhor entendimento das questões regulatórias analisadas sobre as diferentes perspectivas por fim eu entendo que todas as alterações propostas elas contribuirão para o aprimoramento da regulação tarifária diante do exposto considerando que consta o processo 48.500 0062 54 de 2018 eu voto por aprovar na forma da minuta anexa a emissão de resolução normativa que altera os submódulos 2, 4.2 4.3 4.4 e 6.1 dos procedimentos de regulação de regulação tarifária e exclui submódulos 4.2 A e 4.4 A do ProRet com vistas ao aprimoramento da regulamentação da CVA da sobrecontratação de energia e exposição do mercado curto prazo dos demais componentes financeiros da regra de repasse aos preços de contratos de compra de energia e por instaurar segunda fase da audiência pública 25 agora denominada consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 45 dias no período de 28 de julho de 2021 a 10 de setembro de 2021 com vistas a colher subsídios e informações adicionais especificamente para o aprimoramento da proposta de apuração dos efeitos tarifários dos produtos mensais e plurianuais do MVE é o voto em discussão a matéria doutora Elisa eu só estou aqui com uma certa dúvida que a gente está tratando na primeira fase de alteração dos módulos 4.2 4.3 4.4 e 6.1 e automaticamente excluir os submódulos 4.2 e 4.4 A do ProRet na verdade a gente altera o 4.2 e ao mesmo tempo exclui ele mantendo as alterações propostas no 4.2 A e 4.4 excluiria o A dos 4.2 agora todos eles versam sobre a questão de aprimoramento da regulamentação da conta de variação de valores e itens da parcela A da sobrecontratação do MCP dos componentes financeiros da questão do repasso dos contratos de compra-energia e eu não entendi a sequência de aprimoramento de efeitos tarifários da apuração dos efeitos tarifários o que a gente estaria tratando nessa segunda fase da CP não na segunda fase da CP ela só vai tratar dos produtos do MVE exclusivamente para os produtos do MVE que são os produtos mensais e os plurianuais o que acontece pois é mas a regra já vai estar pronta a gente só vai apurar agora a aplicação nos efeitos tarifários isso a regra já está pronta a regra ela foi posta pela resolução 824 a gente vai operacionalizar aqui no PRORET criar as álgebras do jeito para o repasso para fins de repasso tarifário exatamente como você colocou somente para os produtos já existentes que são os produtos trimestral semestral e o anual como o produto mensal e o produto plurianual ele foi criado pela 904 no momento que aconteceu posterior ao encerramento da fase de contribuição na consulta pública 25 aqui é só por uma questão de rito processual mesmo para a gente oportunizar para os agentes contribuírem nesses produtos que foram criados em um momento depois quando eles já não tinham mais a oportunidade de dizer sobre a regra de repasso para esses produtos eu compreendi a explicação da doutora Cristina agora vejam bem senhores diretores a gente está falando aqui a gente teve uma simulação de uma exposição de 15% onde ali a variação de 95% está sob o aspecto do consumidor aí os 10% a priori aqui a gente trata muito de alocação de risco a gente procura alocar risco quem tem melhor condições de gerenciá-lo aí veja bem a gente dá os 10% de autorização se inverte aos 5% negativo que seria os 95% esse risco a priori fica no consumidor 100% porque é da regra mas em compensação a regra a gente está criando flexibilização para a gente criar uma espécie de comercializadora dentro da própria distribuidora no fundo no fundo é isso porque a gente dá margem para isso então de verdade eu estou extremamente eu sei que o assunto foi bem estressado mas eu deveras eu tenho lá as minhas preocupações no tocante ao caminho que a gente está seguindo diretor Efraim só só tirar uma dúvida em relação a esse ponto que você levantou os 10% do da distribuidora dos 15% 10% ele é da distribuidora e 5% é do consumidor foi o que apresentou a servidora Cristina não é isso e a sua dúvida em relação aos 5% do consumidor é porque a regra doutor Elvio ela é 95-105 ela dá uma margem de 10% para nível de sobrecontratação que a gente a priori reconhece na tarifa se a distribuidora tiver 105% contratado está dentro da tarifa por causa da regra o PROHET hoje a denomina se a distribuidora planejou errado e conseguiu comprar até a margem de 95% ela também está protegida na tarifa ou seja nós demos uma margem de 10% para ela agora fugiu a essa margem a responsabilidade é da distribuidora quando a gente começa a permitir a comercialização disso no MVE e começa a dividir os riscos com o consumidor eu acho isso muito perigoso porque o risco de planejamento já está inserido na regra 95-105 agora se eu quero comercializar a energia acima disso aí se eu quero me livrar da minha sobrecontratação porque de certa forma eu me planejei ou aconteceu alguma coisa no mercado esse risco de forma alguma deve recair sobre o consumidor e muito menos alcançar a regra do 95-105 porque senão a gente vai estar entregando a possibilidade da distribuidora fazer game com o que nós temos do consumidor que já é um risco que a priori a gente tem que caminhar para tirar o risco e não para aumentar o risco do consumidor a gente caminha no modelo de aprimoramento para a gente cada vez mais diminuir essa banda de 10% é para a gente caminhar para ser 97-103 é para a gente caminhar para ser 98-102 não para a gente caminhar para largar essa banda essa é minha eu não sei eu confesso eu confesso que eu estou eu tenho um pouco com dúvida na sua colocação porque o decreto ele já estabelece qual é o risco é isso está no sim doutora Elisa o projeto já garante isso que o senhor colocou é o decreto o decreto traz eu vou pedir aqui para a Cristina da SGT trazer esses pontos com a visão da área para um melhor esclarecimento até para a gente aprimorar aqui a nossa discussão Oi bom dia estão me ouvindo? Bom dia sim Bom dia Cristina sim Não a área técnica ela compreende a manifestação do doutor Efraim e na verdade foi justamente uma preocupação nossa em proteger o consumidor então todas essas regras que elas são bem complexas elas foram definidas justamente para evitar que o consumidor ele perca ele saia em prejuízo se a distribuidora vender nos produtos semestrais e trimestrais que são esses que mexem com o perfil da sobrecontratação então a gente teve essa preocupação de que se a distribuidora que justamente é ela que tem mais conhecimento e ela que é o player que se ela fizer uma venda do MVE que altere esse perfil ela vai ter que ressarcir o consumidor então teve toda essa preocupação o que a gente acabou acatando foi que para os produtos anuais que são aqueles que ela não sabe como que esse perfil da sobrecontratação vai acontecer ao longo do tempo que esse sim pode ser alocado prioritariamente para ela mais que produtos trimestrais e semestrais esses ela vai ter que ressarcir o consumidor se ela causar um prejuízo então a gente teve sim essa preocupação que ela é extremamente relevante nesse tema justamente por esses produtos menores então foi isso que a gente propôs não sei se ficou entendido é para mim ficou claro né acho que se existe algum tipo de prejuízo quem arca com ele é a própria distribuidora isso a gente tentou garantir aqui na proposta e no produto anual ele é flat durante todo o ano e nos demais conforme a Cristina colocou acho que essa essa regra que está sendo discutida aqui hoje ela atende essa preocupação que foi trazida aqui pelo diretor Efraim obrigada obrigada Cristina obrigada Cristina pelos esclarecimentos alguns pontos mais senhores diretores em não havendo então em votação eu tenho muitas dúvidas em relação a esse caso vou pedir vistas então vistas do diretor a Elvi o próximo item item 6 processo 48 500 00 22 12 2021 50 proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativo às pertinências temáticas convenção de comercialização de energia elétrica e mercado atacadista de energia e o MAI em atendimento ao decreto ao disposto no decreto 10.139 de 2019 diretor relator Elvio Neves Guerra consta do planejamento estratégico da ANEL para o ciclo 2018-2021 a iniciativa estratégica revisar a sistemática de elaboração de regulamentos e estoque regulatório sob a coordenação da Secretaria-Geral e participação das diversas unidades organizacionais da ANEL em especial as áreas de regulação em 28 de novembro de 2019 foi publicado o decreto número 10.139 que dispõe sobre a consolidação por pertinência temática dos atos inferiores a decreto o mesmo ato tornou obrigatória a revogação expressa de normas consideradas tacitamente revogadas ou cujos efeitos tenham sido exauridos no tempo em 27 de maio de 2020 por meio da portaria número 6405 a ANEL definiu as competências e o detalhamento dos procedimentos para os trabalhos de revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decreto no âmbito da agência em 22 de julho de 2020 foi editado o decreto 10.437 que postergou em 3 meses os prazos das etapas de consolidação previstas pelo referido decreto os órgãos e entidades da administração pública federal passam a ter até 30 de novembro de 2021 para publicar as normas revisadas e consolidadas no diário oficial da união em 8 de dezembro de 2020 a agenda regulatória da ANEL foi aprovada para o BN 2021-2022 estabelecendo as atividades de consolidação dos atos normativos sendo que para aqueles relativos a pertinência temática convenção de comercialização de energia elétrica e mercado atacadista de energia dispensou a realização de consulta pública e de análise de impacto regulatório por entender que se trata de atos de consolidação sem alteração de mérito em 18 de maio de 2021 a portaria 6.665 aprovou nova versão da agenda regulatória 2021-2022 no entanto as alterações observadas não impactaram as atividades relativas à consolidação da pertinência temática tratada no âmbito deste processo em 2 de julho de 2021 a superintendência regulação econômica e estuda de mercado SRM por meio da nota técnica número 61-2021 e em atendimento ao decreto número 10.139-2019 analisou os atos regulatórios enquadrados à pertinência temática convenção de comercialização de energia elétrica e mercado atacadista de energia e recomendou a emissão de nova minuta de resolução normativa que institui a convenção de comercialização de energia elétrica em 12 de julho de 2021 na 27ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído da minha relatoria é o relatório procuradoria senhores diretores em relação a esse caso a procuradoria não foi chamada a se pronunciar até por conta da fase do processo que é ainda uma fase inicial de discussão e o tema é assim a princípio também não exige uma manifestação da procuradoria porque como se trata de uma proposta de consolidação de normas em princípio nós não teremos uma inovação na ordem jurídica apenas uma sistematização de normas que já existem sendo assim a procuradoria opina pela abertura de consulta pública nos termos do artigo 9 da lei 13.848 eu solicitei para facilitar o entendimento de todos que fosse apresentado uma pela área técnica uma consolidação um resumo uma síntese daquilo que está sendo apresentado para a consulta pública então eu vou pedir a secretaria-geral por favor que faça a transmissão da apresentação da área Bom dia a todos eu vou fazer a apresentação técnica desse processo que trata da consolidação dos atos relativos à convenção de comercialização de energia elétrica e também do mercado atacadista de energia o antigo MAI já adianto que esses dois temas previstos na consolidação serão consolidados em um único ato a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores da decreto foi prevista pelo decreto 10.139 de 2019 e no âmbito da ANEL os procedimentos para esse trabalho de revisão e consolidação estão dispostos na portaria 6.405 de 2020 a portaria 6.606 de 2020 ela acrescentou a agenda regulatória da ANEL BN 2021 2022 as atividades de consolidação das relativas às pertinências temáticas convenção de comercialização de energia elétrica e mercado atacadista de energia nesse e nos próximos slides estão elencados os normativos que foram revisados e consolidados no âmbito desse processo que trata da convenção de comercialização de energia elétrica neste slide eu destaco a resolução 109 de 2004 que instituiu a atual versão da convenção de comercialização de energia elétrica ela foi a base da da consolidação ou seja o texto dessa resolução foi usado como como estrutura para a consolidação da convenção e todas as demais resoluções foram acrescentadas a esse texto base serão revogados totalmente 29 atos e 11 atos serão parcialmente revogados esses atos que serão parcialmente revogados a maioria diz respeito a resoluções que alteraram algumas das outras 29 que serão revogadas a consolidação da convenção de comercialização de energia elétrica portanto irá consolidar as normas relativas a esses dois temas convenção de comercialização e mercado atacadista de energia em apenas um ato considerando a atual convenção de comercialização como base sem nenhuma alteração de mérito e essa mesma resolução irá promover todas as revogações que já foram citadas esse slide apresenta a atual estrutura da convenção de comercialização que está subdividida em diversos capítulos que dizem respeito a CCE aos agentes e ao processo de comercialização essa resolução de consolidação que está sendo proposta ela será dividida em quatro títulos principais que seriam da convenção da CCE dos agentes da comercialização alguns capítulos foram reorganizados em uma estrutura mais adequada e as diversas resoluções que fazem parte desses dois temas convenção de comercialização e mercado da carteira de energia elas foram incluídas dentro desta grande resolução nos títulos e nos capítulos apropriados muito obrigado a todos bem eu vou pedir licença ao diretor André diretor Elisa diretor Efraim para dispensar a leitura da fundamentação do meu voto especialmente pela apresentação competente do Pedro Elias que é especialista em regulação na SRM e fez uma apresentação muito clara e penso não haver necessidade de entrar em detalhes em relação à fundamentação mas vou fazer aqui breves comentários como bem pontuado lá na apresentação as atividades de consolidação de atos normativos inferiores a decretos constam da agenda regulatória da ANEL para o BN 2021-2022 e ocorreram e ocorre perdão em atendimento ao decreto citado no meu relatório e também na apresentação do Pedro Elias decreto número 10.139 em consonância com o nosso planejamento estratégico e com a iniciativa de revisar a sistemática de elaboração e estoque regulatório como já comentei em outras reuniões o decreto 10.139 ele determina prazos para avaliação e consolidação de normas com possibilidade de melhorias na redação e na forma dos atos normativos bem como a simplificação ou exclusão de disposições obsoletas não contempla no entanto a realização de alterações de mérito que não é o que está acontecendo aqui estabelece até 30 de novembro de 2021 como data limite para que as instituições realizem a consolidação de todos os atos normativos no caso da ANEL 28 propostas de consolidação de atos normativos deverão ser deliberadas ainda este ano sendo oito delas conduzidas pela SRM nesse processo especificamente diretor André nós tratamos da consolidação dos atos normativos relacionados às pertinências temáticas de convenções de comercialização de energia elétrica e o mercado atacadista de energia e como pudemos observar na apresentação do Pedro Elias ao todo a área técnica analisou 42 atos normativos propondo a revogação completa de 28 desses atos e para as demais propõem a revogação parcial e a realização de ajustes adicionais que contemplam atualizações em terminologias melhoria na compreensão dos comandos regulatórios ou simplificação na linguagem a estrutura da proposta da nova resolução normativa já consolidada foi previamente disponibilizada na página eletrônica da ANEL junto com o meu voto aí a íntegra da proposta pode ser acessada neste processo no entanto considerando que a nova resolução normativa afeta significativo número de agentes setoriais e somando-se a isso o compromisso institucional da ANEL em dar transparência às suas ações e em promover o constante diálogo com o público externo eu considero importante que ela seja apresentada e discutida com a sociedade nesse sentido eu sugiro a realização de uma audiência pública virtual para tratar do tema feita essa contextualização eu faço a leitura do dispositivo de meu voto diante do exposto e considerando o que consta do processo número 48.500 0000 22.12 00 22.12 2021 50 voto por aprovar a realização de audiência pública virtual em 13 de agosto de 2021 com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à minuta de resolução normativa que tratará da consolidação dos atos normativos relativos às pertinências temáticas convenção de comercialização de energia elétrica e mercado atacadista de energia elétrica indicadas nos itens 71 e 69 da agenda regulatória 2021 2022 é o voto em discussão só dizer que é uma medida super importante na linha da simplificação se a gente tem uma série de atos que a gente seguindo os comandos do decreto 10.139 a gente precisa simplificar os atos e aqui são uma série de temas que você bem pontuou que a gente vai estar tirando do mundo jurídico acho que é uma medida extremamente adequada em prol da eficientização da atuação da agência a gente com essa consulta pública vai revogar todas as normas que tratam do mercado atacadista de energia o MAI sem necessidade de edição de nova resolução normativa específica já que todos os assuntos serão contemplados na resolução normativa de consolidação do tema da convenção de comercialização de energia elétrica eu diria doutor André que a ANEL está promovendo uma verdadeira limpeza regulatória de regras obsoletas é isso mesmo uma verdadeira faxina regulatória mas então nada mais a ser acrescentado em votação voto com o relator senhores diretores eu também acompanho o relator eu também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a realização de audiência pública virtual em 13 de agosto de 21 com vistas a acolher subsídios e informações adicionais a minuta de resolução normativa que tratará da consolidação dos atos normativos relativo a pertinência temática convenção de comercialização de energia elétrica e mercado atacadista de energia elétrica indicadas nos itens 71 e 69 da agenda regulatória 21 e 22 então vamos realizar uma audiência pública que as de acordo com a nova lei das agências é a sessão que não vai ser presencial em função dos tempos de pandemia mas a audiência virtual nesse dia para debate dessa consolidação próximo item item 4 processo 48500 0055 84 2017 51 proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da regulamentação que trata da venda de excedentes das distribuidoras geratora relatora elisa basto silva tá sem som elisa agora sim perdão a lei 13.360 de 17 de novembro de 2016 alterou a redação da lei 9074 de 95 e incluiu parágrafo 13 ao artigo 4 para permitir as distribuidoras negociar com consumidores livres contratos de venda de energia elétrica lastreados no excesso de energia contratada para atendimento à totalidade do mercado conforme regulamentação da ANEL por sua vez o decreto 9143 de 2017 incluiu o artigo 47A no decreto 5163 de 2004 para autorizar as distribuidoras a negociar energia no ACL por meio de contratos de venda de energia elétrica lastreados no excesso de energia contratada para atendimento da totalidade do mercado com consumidores comercializadores geradores e autoprodutores em atenção a esses comandos normativos a resolução normativa 824 de 2018 estabeleceu critérios para vendas de excedentes de que trata o parágrafo 13 do artigo 4 da lei 9074 restando criado o mecanismo de venda de excedentes a resolução 833 de 2018 aprovou as regras de comercialização para a operacionalização do NVE com o início de vigência a partir de fevereiro de 2019 posteriormente a resolução normativa 904 de 8 de dezembro de 2020 consolidou a regulamentação associada ao MVE e aos demais mecanismos de gestão contratual das distribuidoras e revogou a resolução normativa 824 dentre outras no âmbito da audiência pública 33 que tratou das regras de comercialização de energia elétrica para 2020 diversos agentes contribuíram para que fossem exigidas garantias financeiras para a participação dos agentes compradores no MVE por meio da portaria 6171 de 2019 foi aprovada a agenda regulatória da ANEL para o BMN 2020 2021 incluindo a nova atividade aprimoramento da regulamentação que trata da venda de excedentes das distribuidoras novamente durante a primeira fase da consulta pública 42 que tratou das regras de comercialização para 2021 a exigência de aporte de garantias financeiras no MVE foi requisitada pelos agentes mediante a carta da CCE 772 de 2020 a CCE encaminhou a ANEL a nota técnica 55 referente a proposta de metodologia de constituição de garantias financeiras para a participação no MVE por sua vez por meio da carta 966 de 2020 a CCE encaminhou proposta de alterações nas regras e procedimentos de comercialização para a operacionalização das garantias financeiras para o MVE conforme metodologia proposta na nota técnica 55 em 8 de dezembro de 2020 por meio da portaria 6606 foi aprovada a agenda regulatória da ANEL para o BMN 2021 2022 em que atividade aprimoramento da regulamentação que trata da venda de excedentes ela foi renumerada para o item 76 e passou a prever a abertura de consulta pública para tratar do tema durante o primeiro semestre de 2021 na sessão de sorteio público ordinário número 44 o processo foi distribuído a minha relatoria e por meio da nota técnica 62 e o AIR número 3 de 2021 a SRM apresentou a análise a respeito da proposta encaminhada pela CCE de instituições de garantia financeira para o MVE e recomendou a abertura de consulta pública em cumprimento ao item 76 da agenda regulatória ressalto que as minutas de resolução normativa de regras e procedimentos de comercialização bem como descritivo de alterações das regras e procedimentos referentes ao tema também já foram elaborados pela SRM todos esses documentos restam devidamente anexados a nota técnica 62 é o relatório procuradoria bom senhores diretores aqui a manifestação bastante semelhante ao item anterior também se trata de uma proposta de abertura de consulta pública a procuradoria ainda não foi consultada até pela fase que o processo se encontra sendo assim a procuradoria opina pela abertura da consulta pública nos três no artigo 9 da lei 13848 obrigada Eduardo Ramalho trata-se de proposta de abertura de consulta pública por intercâmbio documental e duração de 45 dias com vistas a colher subsídios para aprimoramento da regulamentação que trata da venda de excedente das distribuidoras com a instituição de exigência de garantias financeiras para participação no MVE vou fazer uma breve contextualização e depois teremos uma apresentação técnica para maior detalhamento da proposta o MVE regulamentado pela resolução 904 em conformidade com o disposto no parágrafo 13 da lei 9074 do parágrafo 13 do artigo 4º da lei 9704 permite que as distribuidoras negociem excedentes de energia contratada para atendimento ao seu mercado com participantes do ACL após a negociação por meio do MVE os compradores eles devem realizar o pagamento pela energia em liquidação financeira específica conforme orientações da própria CCE a resolução normativa 904 estabelece tratamento em caso de inadimplência de algum agente comprador que contempla a não efetivação do contrato oriundo da venda na contabilização e liquidação do mercado de curto prazo no mês de referência a consideração de inadimplência como descumprimento de obrigação que enseja o início de processo de desligamento na CCE previsão ao comprador inadimplente do pagamento de multa por descumprimento de obrigação e de ressarcimento das distribuidoras e por fim o impedimento do comprador inadimplente de participar de novos processos de venda de excedentes pelo período de dois anos da data de liquidação financeira do mês da inadimplência em caso de reincidência em um período de 12 meses no âmbito no âmbito da audiência pública 33 de 2019 e da consulta pública 42 de 2020 que trataram respectivamente das regras de comercialização para 2021 diversos agentes contribuíram para que fossem exigidas garantias financeiras para a participação dos agentes compradores no MVE por essa razão a ANEL incluiu na agenda regulatória essa atividade em sua análise a SRM avaliou o histórico de inadimplência mensal no MVE ocorrida nos anos de 2019 e 2020 verificou-se que a inadimplência média no MVE nos anos de 2019 e 2020 foi de 2,04% entretanto algumas distribuidoras suportaram inadimplências maiores que 30% em alguns meses por outro lado outras 20 distribuidoras que também comercializaram energia no MVE nesse período não perceberam nenhuma inadimplência por sua vez a CCE apresentou avaliação a respeito dos principais eventos de inadimplência ocorridos em 2019 e constatou os seguintes comportamentos comuns dos compradores inadimplentes os maiores inadimplentes destoaram do conjunto de compradores pela aquisição de grandes volumes de energia ou aquisição de contratos a preços muito elevados as inadimplências se acentuaram quando a relação PLD versus preço dos contratos ficou desfavorável ao comprador e os maiores inadimplentes ao inadimplirem pela primeira vez permaneceram em débito até serem desligados da CCEE três meses depois nesse contexto tendo em vista as solicitações dos agentes compradores e vendedores em audiências e consultas públicas realizadas em 2019 e 2020 bem como a avaliação realizada pela CCE A SRM entendeu desejável avaliação em âmbito de consulta pública dessa proposta para a implementação de garantias financeiras para a participação no MVE Esse aprimoramento visa mitigar os efeitos advindos na inadimplência de agentes compradores no mecanismo então feita essa breve contextualização eu vou pedir para a Secretaria Geral projetar a apresentação técnica que vai trazer maior detalhamento da proposta Bom dia a todos eu farei a apresentação técnica desse processo que trata da implementação de garantias financeiras para o mecanismo de venda de excedentes do MVE Inicialmente um breve histórico a venda de excedentes pelas distribuidoras foi autorizada pela lei 13.360 de 2016 e essa venda foi regulamentada pelo decreto 9143 de 2017 No âmbito da ANEL o MVE foi regulamentado pelas resoluções 824 e 833 de 2018 e essa resolução 824 foi consolidada no final do ano passado pela resolução 904 com relação as garantias financeiras esse é um pleito dos agentes desde a audiência pública 33 de 2019 que tratou das regras de comercialização para 2020 e foi incorporada a agenda regulatória da ANEL para o bienio 2021-2022 esse slide apresenta o histórico da inadimplência média percebida no MVE nos anos de 2019 e 2020 em 2019 a inadimplência média foi de 2,3% em 2020 de 1,7% apesar dessa inadimplência relativamente baixa de 2% no histórico de 2019 e 2020 para algumas distribuidoras a inadimplência em um determinado mês pode passar de 30% por outro lado para outras 20 distribuidoras que não estão listadas nesse slide mas que comercializaram a energia no MVE nesse período de 2019 e 2020 que elas não perceberam nenhuma inadimplência sem nenhum mês do histórico com o intuito de mitigar os efeitos da inadimplência do MVE nossa ideia é implementar as garantias financeiras do MVE dividido em duas etapas primeiramente a garantia financeira de participação que seria aplicada a todos os potenciais compradores no MVE e a garantia financeira de fio ao cumprimento que seria exigida de todos aqueles que comprarem efetivamente energia no MVE quanto as garantias financeiras de participação os lances dos agentes seriam limitados a valor aportado e caso o agente não seja vencedor a garantia financeira de participação seria liberada por outro lado caso o agente comprador seja vencedor a garantia de participação seria retida até o aporte da garantia de fio ao cumprimento já quanto a garantia de fio ao cumprimento ela seria exigida de todos os compradores vendecedores do MVE e o objetivo dela é garantir o custo e oportunidade das distribuidoras até o desligamento desse agente inadimplente de forma geral essas garantias elas devem ser dinâmicas de rápida execução e fácil gestão de tal forma que seja possível a execução em períodos curtos de aproximadamente um dia como sugestão a CCE a CCE nos encaminhou a proposta de instituição das garantias financeiras com com a proposta de que seja utilizada moeda corrente como garantia então títulos públicos federais CDB ou carta fiança quanto às garantias financeiras de participação o valor sugerido para para essa garantia de 57 centavos por megawatt hora ofertado que dá aproximadamente 5 mil reais por megawatt médio no produto anual e a vigência dessa garantia ela deve ser de 120 dias após o início do suprimento contratual do produto pretendido de tal forma que ela esteja vigente pelo menos até que seja possível o desligamento do agente em caso de algum descumprimento de obrigação quanto às garantias financeiras de fio ao cumprimento dos contratos a ideia é garantir o custo de oportunidade das distribuidoras aqui representado pelo ágio máximo mais a eventual multa por um exemplo de implemento que é de 2% do valor a ser pago no caso de produtos com preço fixo o ágio máximo seria o preço de venda na MVE menos o PLD mínimo e no caso de produtos com preço variável o ágio máximo seria o próprio ágio afetado do mecanismo lembrando aqui que quando quando há uma inadimplência na MVE o contrato não é efetivado então essa energia ela volta para a distribuidora e a distribuidora não tem a exigência de pagamento de PLD na MCP ou eventualmente a energia volta para ela quanto ao prazo em que deve ser garantido esse ágio máximo a proposta é que para o produto mensal haja a garantia ela contemple 30 dias de ágio máximo para o produto trimestral contemple 45 dias do ágio máximo e para todos os demais produtos tanto os semestrais anuais quanto plurianuais que o ágio máximo contemple 90 dias do produto que seria tempo suficiente para o desligamento do agente de imprente aqui a gente traz alguns exemplos dos valores envolvidos para o produto anual preço fixo com a venda 200 reais por exemplo a garantia a garantia de fio a cumprimento o montante da garantia de fio a cumprimento seria da ordem de 333 mil reais por megawatt médio considerando aí o PLD mínimo de 49 reais e 77 centavos por megawatt hora e a multa incidente em cima dos 200 reais do preço de venda esse valor de 333 mil por megawatt médio representaria aproximadamente 19% do valor total do contrato para efeito de comparação quanto a vigência da garantia de fio a cumprimento a ideia é que ela tem vigência até 90 dias após o fim do suprimento do produto de tal forma que que haja um tempo suficiente para desligamento do agente enquanto a garantia está válida quanto a gestão e execução da garantia de fio a cumprimento a ideia é que caso não ocorra o aporte da garantia de fio a cumprimento inicia o desligamento do agente e não participa dos MVS seguintes caso esse aporte ocorra posteriormente a data fixada pela CCE e antes do desligamento pode ocorrer suspensão do desligamento mas para participação em MVS seguintes seria exigido um aporte integral das garantias de fio a cumprimento de fio a cumprimento ou seja para o produto anual por exemplo seria exigido o aporte do ágio máximo para os 12 meses e caso a garantia de fio a cumprimento não seja aportada ocorreria o desligamento do agente rescisão contratual a execução da garantia financeira de participação que está aportada pagamento de multas e ressarcimentos por fim com relação a execução da garantia financeira de fio a cumprimento no mês a mês caso na liquidação da MVS não ocorra o pagamento os contratos não seriam efetivados seria iniciado o desligamento do agente seria executada a garantia de fio a cumprimento e a garantia financeira de participação caso ainda exista e esse agente não poderia participar de outros MVS caso esse pagamento ou recomposição da garantia de fio a cumprimento ocorra posteriormente a data da liquidação ocorreria a suspensão do desligamento no entanto os contratos permaneceriam não efetivados e nos MVS seguintes a gente teria que fazer o aporte integral das garantias de fio a cumprimento e caso esse pagamento não ocorra antes do desligamento o agente seria desligado ocorreria rescisão contratual e pagamento de multas e ressarcimentos muito obrigado agradeço a apresentação técnica realizada como foi trazido todos os pontos com bastante clareza vou fazer aqui apenas alguns comentários acho que eu recomendo depois do que foi trazido aqui pela SRM que seja instaurada a consulta pública para colher informações para o aprimoramento da regulamentação que trata da venda de excedente das distribuidoras o MVE é regulamentado pela resolução normativa 904 ele permite que as distribuidoras negociem esses excedentes e de acordo com o regramento vigente quando algum comprador não honra com suas obrigações de pagamento na liquidação dos contratos do MVE esses contratos não são efetivados proporcionalmente a inadimplência observada e é iniciado um processo de desligamento do agente inadimplido na CCE entretanto a presente intervenção regulatória para constituir essas garantias financeiras ao MVE ela se mostra conveniente para mitigar os efeitos advindos da inadimplência desses agentes compradores no mecanismo eu destaco que o aprimoramento da regulamentação associada ao MVE para a exigência desse aporte de garantias financeiras por parte dos compradores impacta diretamente tanto os agentes consumidores comercializadores geradores e autoprodutores que atuam como compradores no MVE quanto as distribuidoras que atuam como vendedoras no MVE indiretamente o aprimoramento da regulamentação afeta a CCE que é responsável pela operacionalização do MVE nos termos da regulamentação e os consumidores cativos que também se beneficiam do aumento da segurança no MVE a intervenção regulatória ela se justifica pelos eventos de inadimplência ocorridos no âmbito da CCE nos anos de 2019 e 2020 que repercutiram no recebimento da receita de venda de energia pelas distribuidoras de vendedoras diante desse cenário tanto agentes vendedores quanto computadores já se manifestaram em audiências públicas anteriores sendo favoráveis à implantação de garantias financeiras no MVE que motivou a abertura desse processo a alternativa 1 como bem explicou Pedro ele refere-se à manutenção da regulamentação vigente associada ao MVE não sendo exigida nenhuma garantia financeira para a participação dos agentes desse modo os incentivos e penalidades para a prevenção da inadimplência permaneceriam os mesmos atualmente vigentes e a alternativa 2 ela consiste em aprimorar a resolução 904 e essas regras e os procedimentos de comercialização para exigir o aporte de garantias financeiras dos compradores e diante do que foi feito na análise do AIR a alternativa 2 ela foi apontada como alternativa escolhida para intervenção regulatória porque confere mais segurança às operações do MVE oferecendo incentivos à adimplência dos agentes compradores e garantindo o custo de oportunidade aos vendedores a alternativa 2 ela prevê a criação de duas etapas de aporte a garantia financeira de participação no MVE e a garantia de fiel cumprimento do contrato a garantia financeira de participação será uma exigência imposta a todos os agentes que tenham interesse em participar do mecanismo como compradores os aportes eles serão proporcionais ao volume de energia total ofertado com o objetivo de selecionar apenas os participantes com interesse de honrar esses lances e de assegurar a realização do depósito de garantia de fiel cumprimento do contrato por sua vez essa garantia que é o cumprimento do contrato ela será demandada de todos os agentes compradores vencedores no mecanismo com aportes mais robustos capazes de assegurar o custo de oportunidade das distribuidoras e dar coberturas eventuais multas aplicáveis até o eventual desligamento do comprador inadimplente bom essas são as principais questões trazidas passo aqui ao dispositivo de voto diante do exposto que consta o processo 148.500.005584 voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental com duração de 45 dias e período de contribuições entre 28 de julho a 10 de setembro e 10 de setembro por meio da qual os agentes setoriais poderão encaminhar contribuições à nota técnica 62 e ao AIR número 3 e as minutas de resolução normativa de regras e procedimentos de comercialização bem como descritivo de alterações nas regras e procedimentos quais consolidam proposta de aprimoramento da regulamentação de que trata da venda de excedente das distribuidoras com a constituição de exigência de garantias financeiras para participação no MVE é o voto em discussão senhores diretores só ressaltar a importância desse tema que é trazido a deliberação esse tema faz parte de uma agenda que estamos conversando com a CCE para aumentar a segurança das transações do mercado livre então tem algumas notas técnicas dividimos essa ação em três blocos notas técnicas que a CCE encaminhou para a ANEL e esse processo digamos assim é o primeiro de uma série de três processos com todos eles com objetivos de aprimorar fortalecer robustecer a segurança das transações do mercado livre e vem num momento muito importante onde todo o setor debate justamente a ampliação do mercado livre a gente observa as portarias ministeriais em que ano a ano vai se diminuindo a exigência para que o consumidor possa adentrar o mercado livre até o grande momento em 2024 onde nós já estamos até com a tomada de subsídios aberta pelas áreas pelas superintendências da ANEL onde se almeja as ações para que isso chegue ao consumidor residencial que possa também assim como os consumidores comerciais de maior porte industriais possam também ter essa opção esse tema ele consta da agenda regulatória da ANEL 21-22 agenda essa que foi debatida amplamente com o mercado é o item 76 da nossa agenda e tem a previsão de abertura de consulta pública no primeiro semestre bom, estamos aqui no primeiro mês do segundo semestre tivemos uma agenda intensa esse ano inclusive com o debate da CP35 que é a mesma equipe que demanda o esforço para essa agenda é a que cuida da CP35 então é plenamente justificável a gente está fazendo isso no primeiro mês do segundo semestre mas dizer que a discussão sobre a instituição de garantias físicas garantias financeiras no MVE ela já foi abordada em algumas oportunidades aqui na ANEL vou citá-las primeiro foi na audiência pública 33 de 2019 que tratou das regras de comercialização para 2020 e tratamos também senhores diretores na primeira fase da consulta pública 42 de 2020 que tratou das regras de comercialização para 2021 e atualmente quando algum comprador não honra com suas obrigações de pagamento na liquidação dos contratos negociados no MVE esses contratos não são efetivados de forma proporcional à inadimplência observada e é iniciado então um processo de desligamento do agente inadimplente na CCE a preocupação de que temos de instituir essas garantias financeiras ela é feita por vários agentes e decorre dos índices de montante de inadimplemento nos compradores que participam do MVE então temos um levantamento da CCE a diretora Elisa teve oportunidade de mostrar é que a inadimplência líquida em 2019 e 2020 é de 69 milhões de reais e destaca-se que por se tratar de contrato bilateral a percepção de inadimplência varia de uma distribuidora para outra havendo casos de distribuidora que experimentaram inadimplência de 35% o que é extremamente elevado então vamos iniciar o debate com o mercado agora mas só ressaltar que é uma medida de grande relevância um primeiro passo dado para a gente avançar no que diz respeito ao aumento da segurança nas transações da CCE nas transações do mercado livre senhores diretores doutor André doutor Elisa doutor Elvio também aqui só fazer um ponto aqui de reconhecimento inicialmente esse tema ele começou a ser muito debatido conforme o doutor André colocou e esse se comunica um pouco com tudo que está acontecendo no ambiente de comercialização e o que a gente vem escutando aí do mercado no tocante a comunicação de não cumprimento de alguns contratos no ambiente do ACL em virtude de tudo isso que a gente está vivenciando aí na crise hídrica doutor Elisa agora traz aqui a nota técnica que vai versar sobre as regras de garantias para o MVE nós temos também ali sobre a nossa lavra a questão relacionada à chamada de margem acredito muito que a CRM deve estar concluindo essa nota técnica isso iniciou em 2019 quando nós tivemos ali o primeiro default das comercializadoras é o que o doutor André coloca por serem contratos bilaterais muitas vezes não estão aqui ao alcance do regulador mas o regulador é quem estabelece as regras de comercialização para tudo isso então só parabenizar a doutora Elisa dizer que mais algumas outras ações que versam sobre dar mais segurança a esse ambiente de comercialização tanto no mercado livre mas também no mercado financeiro que já começa a se comunicar é algo que a agência precisa de certa forma avançar aqui doutor André faço aqui um destaque em público para a doutora Rose Santos juntamente com o doutor Rui Alcieri que estão ali coordenando os avanços no sentido de darmos mais segurança para o mercado mais previsibilidade mais transparência para esse modelo até porque a gente está falando de uma câmara de comercialização que não atua assim como as regras do mercado financeiro a gente está falando de uma atuação de contabilidade física de ativos do setor elétrico e que precisa ser aprimorado então a gente está ali de certa forma sendo ancorados nas nossas técnicas da câmara de comercialização com a participação muito forte da doutora Rose Santos e do doutor Rui Alcieri câmara de comercialização que sempre vem somando esforços junto com a agência na regulação do setor elétrico brasileiro sobretudo nas regras de comercialização com toda a expertise que aquele time da câmara de comercialização possui então só deixo aqui meus agradecimentos tanto ao doutor Rui Alcieri na presidência do conselho quanto à doutora Rose Santos no tocante a essa questão das regras que a gente está trabalhando para aprimorar e aos demais do time da câmara de comercialização que sempre estão aqui conosco nos ajudando em tudo aquilo que está afeto ao ambiente de comercialização muito adequado o seu reconhecimento diretor Efraim ao qual me associo e também registro o trabalho da conselheira Rose Santos que está à frente dessas três medidas que trata-se da segurança do MVE trata-se dos critérios de entrada que está na relatoria do diretor Sandoval e trata-se também das seguranças das transações mensais que está com a sua relatoria e deve estar em debate aqui não sei se já encaminharam ou se estão por encaminhar a nota técnica tratando dessa questão está faltando a SRM finalizar a nota técnica mas deve ter chegado agora eles estão lá em comunicação junto com a câmara de comercialização já teve vários com relação a segurança de margem já teve vários ambientes de negociação de troca de informações entre SRM e a câmara de comercialização estou terminando estou só aguardando com que SRM proceda a finalização da nota técnica para trazer o entendimento do colegiado mas só destacar que é um trabalho contínuo e constante capitaneado na CCE pela conselheira Rose e como o diretor Efraim bem colocou já tivemos diversas interações aqui com as equipes da ANEL para que a gente assim como faz a diretora Elisa agora nesse primeiro processo a gente consiga avançar nos outros dois já na sequência e é um trabalho em conjunto com a CCE e diga-se de passagem e bom registro aqui com ampla interação com o mercado ou seja ouvindo também todos os agentes do segmento para que a gente consiga então produzir aqui a melhor regulamentação e aprimorar a segurança nas transações do mercado livre então em votação eu acompanho o voto da relatora voto com a relatora também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu estar ao consulta pública por intercâmbio documental com duração de 45 dias e período de contribuição entre 28 de julho e 10 de setembro de 21 por meio da qual os agentes setoriais poderão encaminhar contribuições à nota técnica 62 SRM ANEL ao relatório de análise de impacto regulatório número 321 SRM ANEL as minutos de resolução normativa de regra e procedimento de comercialização bem como o descritivo de alteração das regras e procedimentos os quais consolidam proposta de aprimoramento da regulamentação que trata da venda de excedentes das distribuidoras com a instituição de exigência de garantias financeiras para participação do no MVE acho que isso é um grande salto em prol da segurança das transações próximo item item 7 processo 48500 0893 2021 11 pediu de reconsideração o interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil SA Eletronorte em face do despacho número 1225 de 2021 que estabeleceu o cronograma a ser cumprido pela linha de Macapá transmissora de energia SA LMTE visando o restabelecimento do montante total de transformação das subestações de Macapá e Laranjal de Jari conforme estabelecido no contrato de concessão número 9 de 2008 diretor relator Elvio Neves Guerra diretor André diretor Elisa diretor Efraim eu revendo aqui o meu voto eu identifiquei um pequeno problema que eu vou precisar resolver então eu vou retirar esse processo da pauta retirado de pauta próximo item último item da ordem do dia processo item 8 processo 48500 6516 201891 alteração do cronograma de implantação das usinas termoelétricas otorgadas a PowerTech engenharia serviços e locações geradores de energia máquinas e equipamentos SA localizados no estado do Amazonas geradora relatora Elisa Bastosilva a PowerTech engenharia serviços e locações de geradores de energia máquinas e equipamentos possui outorga sobre regime de produtor independente de energia elétrica para implementar e explorar as centrais geradoras termoelétricas objetos do lote B-3 do leilão número 2 de 2016 conforme resolução autorizativa número 6534 de 2017 os empreendimentos otorgados a PowerTech são especificamente voltados para o atendimento aos sistemas isolados da concessionária de distribuição Amazonas distribuidora energia os cronogramas de implantação das usinas foram alterados pelas resoluções autorizativas 6.727 e 8.000 de 2017 e 8.663 de 2020 ao longo de 2018 e 2020 a interessada solicitou alteração do cronograma das usinas termoelétricas motivada pela necessidade de avaliação de excludente de responsabilidade a análise de alteração do cronograma das usinas foi realizada 1 de 2020 elaborada pela SFG e pela SCG na sessão de sorteio público ordinário número 1 fui sorteada como relatora do processo a SFG solicitou em 22 de janeiro de 2021 manifestação da autorizada quanto as questões trazidas pela Amazonas Energia em correspondência de 14 de dezembro de 2020 os esclarecimentos foram prestados pela PowerTech em 29 de janeiro de 2021 diante de novos fatos apresentados tanto pela concessionária de distribuição quanto pela autorizada em 5 de fevereiro de 2021 minha assessoria solicitou as áreas técnicas análise complementar a fim de subsidiar a adequada instrução do pleito de excludente de responsabilidade por meio das correspondências datadas de 15 de abril e 14 de maio de 2021 o agente autorizado informou dos litígios judiciais e das suas dificuldades operacionais e econômico-financeiras inclusive tais circunstâncias foram determinantes para a decisão consubstanciada no despacho 1782 de 2021 alterado pelo despacho 1757 de 2021 que determinou o reembolso dos custos de combustível da UTE Manicoré única usina em operação comercial da PowerTech diretamente ao supridor de combustíveis em 21 de junho de 2021 o MME emitiu a portaria 528 por meio da qual reconheceu a necessidade de contratação de locação de geração termoelétrica de forma excepcional e temporária para atendimento ao Manicoré a ser conduzido pela Amazonas Energia mediante chamada pública tendo em vista seu caráter emergencial por meio da nota técnica 67 as áreas técnicas apresentaram análise complementar ao processo é o relatório Procuradoria Bom, senhores diretores nesse caso a Procuradoria não foi consultada formalmente a gente sabe das dificuldades que a PowerTech vem enfrentando aí na no estado da Amazonas para sofrer a energia e realmente são problemas que se somam a questão do licenciamento ambiental com a dificuldade econômica financeira sendo assim a Procuradoria como ela não teve oportunidade de se aprofundar na análise dessas questões ela opina pela presunção de legitimidade do ato que ia ser praticado pela diretoria sem som diretora desculpa de novo bom obrigada Eduardo Estevam trata-se aqui de pedido de alteração dos cronogramas de implantação dos empreendimentos da PowerTech com a necessidade de avaliação do excludente de responsabilidade e da viabilidade dos empreendimentos diante do que expõe a seguir eu encaminho o presente voto no sentido de acatar parcialmente o pedido de modo a reconhecer como excludente de responsabilidade o período de atraso decorrente do órgão ambiental e determinar a superintendência de fiscalização dos serviços de geração com o apoio da SFF abertura de processo de fiscalização referente ao descumprimento de cronograma das usinas termoelétricas com vistas a avaliar a revogação das outorgas de autorização para motivar tal encaminhamento a fundamentação do presente voto ela está estruturada em quatro itens que é da contextualização do pleito do excludente da viabilidade de finalização da implantação dessas usinas termoelétricas e dos prazos reconhecidos de excludente de responsabilidade de início eu considero oportuno registrar que os cronogramas de implantação das usinas já foram objeto de análise da diretoria da ANEL por duas ocasiões com substanciadas nas resoluções autorizativas 6.727 de 2017 e 8.663 de 2020 nesse contexto as usinas termoelétricas tinham previsão para início e operação comercial das suas unidades geradoras a partir de setembro de 2019 de acordo com o acompanhamento e monitoramento realizado pela SFG e consolidado no relatório de acompanhamento da expansão da oferta a exceção da usina Manicoré que entrou em operação comercial em 15 de agosto de 2019 todos os demais empreendimentos encontram-se com a implantação atrasada para avaliar o caso em tela a análise será dividida em dois períodos anterior e posterior às dificuldades operacionais e econômico-financeiras que atualmente acometem a PowerTech no primeiro período a PowerTech alegou que as tratativas para a obtenção do licenciamento ambiental caracterizam a maior entrave para a implantação das usinas o que ensejou o pleito discrudente de responsabilidade naquele contexto as áreas técnicas emitiram a nota técnica 941 que avaliou as dificuldades enfrentadas entre os anos de 2018 e 2020 pela empresa e concluíram por reconhecer excludente de responsabilidade do empreendedor os atrasos decorrentes do órgão ambiental já o segundo período é mais recente pode-se considerar que iniciou em novembro de 2020 a partir do deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pela PowerTech e das questões trazidas pela concessionária de distribuição e pela autorizada e de fato quando o risco econômico financeiro passou a ser considerado tais constatações motivaram as áreas técnicas a avaliar a viabilidade dos empreendimentos e a recomendação já exarada sobre o pleito discrudente de responsabilidade mediante a nota técnica 67 em verdade as dificuldades enfrentadas entre os anos de 2018 e 2020 pela empresa não foram alteradas em relação ao mérito dessa forma trago no presente voto minha análise acerca do excludente de responsabilidade todavia é minha obrigação diante dos fatos constatados pelas áreas técnicas também abordar a capacidade financeira da PowerTech para viabilizar a implantação das usinas e o risco ao abastecimento futuro das localidades que viriam a ser atendidas por esses empreendimentos faço então a análise dos argumentos trazidos pela interessada a fim do reconhecimento pela ANEL de sua excludente de responsabilidade conforme detalhado na análise das áreas foram diversos os argumentos apresentados pela interessada quanto a caracterização de excludente de responsabilidade a saber o atraso e obstáculos para obtenção de licenças ambientais de responsabilidade do órgão licenciador dificuldades referentes à conexão das plantas e dificuldades referentes das condições climáticas acrescento que novos elementos em relação à excludente de responsabilidade em especial a questão ambiental foram apresentados diante da pandemia de covid-19 do licenciamento ambiental na visão da interessada as tratativas para obtenção do licenciamento ambiental caracterizam o maior entrave para a implantação das usinas dentro dos prazos acordados conforme os relatos o órgão licenciador o IPAM enfrentou problemas internos nos últimos anos com impacto para a emissão dos licenciamentos de todos os PIS vendedores do leilão número 2 de 2016 visto que as dificuldades vivenciadas pelas interessadas também foi realidade para outros PIS a questão foi abordada em detalhe na nota técnica 941 considerando inclusive argumentos de outros agentes impactados em breve resumo a primeira manifestação foi de setembro de 2018 enviada pela APINE Amazonas em nome da Oliveira Energia da Agreco e da PowerTech diante da situação as áreas da ANEL realizaram reunião com representantes dos PIS da APINE e do IPAM e consta nos autos que os geradores se queixaram da morosidade do órgão ambiental em indicar objetivamente qual documentação deveria ser entregue para cada uma das plantas alegou-se que com a constante mudança do quadro de pessoal do IPAM a troca de gestão as análises em decurso eram reiniciadas com isso novos documentos eram cobrados o que atrasou a conclusão dos trabalhos pelo órgão ambiental o IPAM reconheceu as dificuldades vivenciadas pelo órgão e pelos agentes já a PowerTech em suas manifestações alegou vivenciar os mesmos embaraços ao longo de todo o processo de licenciamento das usinas sob sua responsabilidade assim como restrições de mobilidade no Amazonas decorrentes do COVID-19 com impacto na implantação dos empreendimentos diante do exposto as áreas técnicas SCG e SFG concluíram que os atrasos observados não poderiam ser alocados aos agentes sendo na opinião dos técnicos forçoso reconhecer sua excludente de responsabilidade no caso concreto sobre o assunto de fato o risco ambiental referente ao tempo desprendido e a documentação exigida está alocada ao empreendedor todavia considerando todo o relatado inclusive a manifestação do próprio órgão ambiental concordo com a visão da área técnica de que houve problemas que extrapolam a razoabilidade dos riscos que devem ser assumidos pelas autorizadas apenas para relatar as dificuldades para a obtenção do licenciamento ambiental na região tendo em vista que as usinas se encontravam em operação em teste que não é o caso das usinas da PowerTech e atendendo aos respectivos compromissos comerciais desde então o meio do despacho 2619 a SFG e a SFF decidiram por reconhecer em operação para fins de contabilização do reembolso da CCC as usinas a partir da data da declaração da distribuidora de que estariam em condições de operar comercialmente afastando dessa forma a necessidade do licenciamento ambiental por fim no âmbito da análise mais recente sobre a excludente de responsabilidade as áreas mantiveram a análise contida na nota técnica 941 quanto as dificuldades enfrentadas nos anos de 2018 a 2020 pela empresa e do reconhecimento do excludente de responsabilidade das dificuldades referentes à conexão das plantas o segundo argumento apresentado pela requerente se refere às dificuldades vivenciadas com a concessionária de distribuição a respeito das informações necessárias para o acesso das usinas e da aprovação dos projetos apresentados pela PowerTech que para a interessada impediram o início das obras de conexão as áreas técnicas argumentam que a alegação apresentada não caracteriza excludente de responsabilidade das partes quanto aos compromissos assumidos não devendo prosperar além disso ainda que fosse reconhecido excludente por esse motivo não restou claro diante das informações apresentadas o nexo de causalidade entre os atrasos já consolidados e a demora em se estabelecer consenso com a distribuidora sobre a conexão das plantas haja vista que nesse íntegro as questões do licenciamento ambiental não estavam superadas isto posto acompanhe o posicionamento das áreas técnicas e considero que eventuais dúvidas quanto à aplicação da regulação não caracteriza excludente de responsabilidade das partes quanto aos compromissos assumidos nos contratos firmados no âmbito do leilão número 2 de 2016 além dos obstáculos já tratados nas sessões anteriores a PowerTech abordou dificuldades específicas no processo de implantação de algumas usinas como questões climáticas problemas relacionados à logística para entrega de materiais necessários às obras dentre outros adicionalmente a autorizada relatou que encontrou dificuldades para apresentar alguma das informações necessárias à ANEL referente às obras de conexão por dependerem de prévia aprovação da distribuidora no que tange aos problemas relatados as áreas técnicas consideraram tais fatores como dificuldades gerenciais da empresa autorizada a implantar as usinas por sua conta e risco por consequência os obstáculos não deveriam ser considerados como excludentes de responsabilidade opinião que eu acompanho ao ensejo da conclusão desse item eu concordo com a visão das áreas técnicas em verdade o agente ele não deu causa aos problemas identificados pelo IPAM e apesar das ações individuais do interessado e do apoio institucional da ANEL o atraso na obtenção do licenciamento ambiental prejudicou o programa dos empreendimentos sendo assim eu acompanho o posicionamento das áreas técnicas e reconheço a excludente de responsabilidade no caso concreto todavia tendo em vista o fato novo e relevante a saber é a modificação da situação econômico-financeira da empresa as áreas técnicas recomendaram um novo prazo de excludente de responsabilidade a ser reconhecido assunto que irei abordar após apresentar a avaliação quanto à viabilidade dos empreendimentos a incerteza quanto à viabilidade dos empreendimentos ela foi trazida pela Amazonas Energia quando descreveu a situação observada em loco referente ao andamento das obras das usinas em implantação sob titularidade da PowerTech em seu relato as obras dos empreendimentos encontram-se paralisadas apresentando diversos estágios de maturação ainda sobre a UTM Nicoré a única usina em operação da PowerTech Amazonas Energia alegou que o atendimento ao município era insatisfatório com ocorrência de interrupções dentre elas evento com duração de cerca de duas horas decorrente de pane seca conforme consta na avaliação das áreas técnicas o aspecto relevante dessa manifestação foi trazer à tona a informação de que a PowerTech havia ajuizado a ação de recuperação judicial instada a se manifestar em janeiro de 2021 a PowerTech se colocou contrária a Amazonas Energia resumidamente argumentou que os atrasos na implantação dos empreendimentos decorriam única e exclusivamente das dificuldades referentes ao licenciamento ambiental e ponderou que a pandemia agravada à época no estado do Amazonas também se apresentava como óbice a continuidade das obras quanto ao processo de recuperação judicial a PowerTech argumentou que o processo não afetava o andamento das obras mas sim as restrições decorrentes da pandemia de covid-19 isso porque na sua visão tinha recursos financeiros detinha recursos financeiros para a continuidade das obras entretanto contrariando sua manifestação inicial em 15 de abril de 2021 a PowerTech informou a Anel que o processo de recuperação judicial passou a alcançar recebíveis oriundos dos contratos de comercialização de energia nos sistemas isolados que eram firmados com Amazonas Energia afetando inclusive o abastecimento de combustível para geração na UTE Manicoré o problema ele foi objeto de deliberação da diretoria colegiada da Anel que decidiu determinar a CCE na condição de gestora da CDE que procedesse com o reembolso dos custos de combustível da UTE Manicoré diretamente ao subidor de combustíveis no presente momento a SFF conduz a ação de fiscalização específica quanto ao cumprimento das obrigações da autórga da usina de Manicoré no que tange as questões afetas à recuperação judicial e suas repercussões na situação econômica e financeira da empresa das constatações advindas do abastecimento de Manicoré de fato o processo de recuperação judicial enfrentado pela empresa e a sessão fiduciária de direitos creditórios realizadas em favor dos bancos do Brasil e Bradesco que tem se apropriado de todos os recebíveis do agente autorizado ensejam atenção quanto ao equilíbrio econômico financeiro da PowerTech e a sua capacidade para o fiel cumprimento do contrato 5 de 2017 bem como na implantação e exploração das demais usinas termoelétricas que são objetos da resolução normativa da resolução autorizativa 6.534 de 2017 em relação às usinas em implantação conforme informações prestadas pela PowerTech por meio do rapel as obras das usinas continuam paralisadas e não consta informação quanto ao processo de recuperação judicial e a falta de recursos financeiros para a conclusão das obras a PowerTech permanece declarando que o principal entrave a implantação dos empreendimentos são as restrições referentes à pandemia de covid na visão das áreas técnicas a autorizada não demonstra diligência para superar os obstáculos à finalização da implantação das usinas termoelétricas em 6 meses desde janeiro de 2021 as informações prestadas mensalmente por meio do rapel seguem as mesmas sem modificações relevantes e sem avanços na implantação dos empreendimentos ou superação dos entraves relatados as áreas ainda ponderam que a situação desde janeiro de 2021 se transformou significativamente em comparação às eventuais dificuldades ambientais enfrentadas a ausência de recursos financeiros à disposição da PowerTech passou a ser o fator que inviabiliza não só a retomada das obras mas a finalização completa da implantação dos empreendimentos considero grave a conclusão da SFG e da SCG sobre o caso ao avaliarem que o andamento do processo judicial já poderia ser um fato considerado como intransponível conforme apresentado na nota técnica 67 diante desse cenário de inviabilidade da implantação das usinas e risco de abastecimento em localidades do Amazonas entendem as áreas técnicas com as quais eu concordo da pertinência de ação de fiscalização com o intuito de propor à diretoria colegiada a revogação das outorgas de autorização das usinas termoelétricas que ainda não entraram em operação comercial respeitando todo o rito do processo administrativo considerando o contraditório e ampla defesa não obstante seguindo o mesmo procedimento adotado para o tema Nicoré compreendo adequada e prudente a ciência ao poder concedente a respeito da atual situação de risco abastecimento futuro das localidades que viriam a ser atendidas por esses empreendimentos e suposto passo a avaliar o período a ser considerado como excludente de responsabilidade em decorrência do órgão ambiental em função da análise apresentada nos itens anteriores nos anos de 2018 a 2020 a falta do licenciamento foi reconhecido como excludente de responsabilidade quanto aos atrasos dos marcos dos cronogramas todavia com a modificação da situação financeira da empresa constituindo-se como fato novo e relevante as áreas recomendaram alterar a conclusão da nota técnica que avaliou o pleito de excludente de responsabilidade no sentido a delimitar um prazo mais adequado a ser reconhecido uma primeira dificuldade trazida para a definição do marco para o fim da excludente é o fato de que o órgão ambiental é o fato de o órgão ambiental não deter informações consolidadas de quando todas as pendências foram sanadas pelo agente quanto tempo durou a análise de cada pedida e se houve ou não mora da interessada nos pleitos analisados para os demais PIS e também objetos do leilão número 2 a saberá greco oliveira flex gen a diretoria colegiada reconheceu o período de excludente entre a data prevista para o início de operação comercial de cada data autorizativa e a data efetiva da entrada em operação comercial todavia para o caso em análise não é possível aplicar o mesmo critério uma vez que as usinas não entraram em operação comercial e tampouco possuem licenciamento ambiental outro fator a ser considerado na análise é estabelecer o quanto as restrições financeiras intensificadas em 2021 impactaram na evolução do programa do cronograma dos empreendimentos assim apesar de constatar do evento alheio à vontade das partes há dificuldade para definir em que medida o fator externo atrasou o cronograma de implantação dos empreendimentos sobre o aspecto jurídico insta notar que a responsabilidade do agente pelo atraso para a entrada em operação dos empreendimentos nasce da relação de causalidade entre uma ação ou omissão e a ocorrência do dano ao compromisso contratual o ponto central da responsabilidade está situado portanto no nexo de causalidade então a isenção de responsabilidade quanto a ação ou omissão de terceiro quando a ação ou omissão de terceiro gera impossibilidade do cumprimento do dever contratual imposto ao agente no caso em tela as áreas técnicas por meio da nota técnica 941 constaram que entre 2018 2020 o órgão ambiental ou seja um terceiro corroborou diretamente pelo atraso para a entrada em operação dos empreendimentos configurando assim o rompimento da relação de causalidade existente entre a conduta praticada pela PowerTech e o atraso ao ferido as áreas técnicas entendem que a excludente de responsabilidade em razão da dificuldade para a obtenção do licenciamento ambiental resta configurada somente até 9 de novembro de 2020 data do deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pela PowerTech isso porque com a recuperação judicial da PowerTech o nexo de causalidade que incorreu no atraso dos cronogramas dos empreendimentos deixa de estar direta e exclusivamente associado a atuação de terceiro e passa também a se vincular a própria condição econômico-financeira do agente desconfigurando assim a excludente de responsabilidade em razão de terceiro do exposto e ciente que a proposta procurou ponderar a contribuição do terceiro que é o órgão ambiental e do agente no atraso do cronograma concordo com o encaminhamento das áreas técnicas de modo que a data final do excludente de responsabilidade será a data do deferimento da recuperação judicial conforme demonstrado na tabela a seguir sobre os novos cronogramas todos os novos marcos são pretéritos e sabendo que nenhuma das usinas iniciou operação comercial mesmo com reconhecimento da excludente de responsabilidade os cronogramas já estão comprometidos isso é muito importante reforçar ainda que a gente delibere pela excludente de responsabilidade e tenhamos um novo cronograma todos esses marcos já estão comprometidos dessas usinas nesse sentido a área de fiscalização da ANEL conforme abordado na sessão anterior poderá se balizar nesses marcos para o acompanhamento das obras e eventuais penalizações por descumprimento de cronograma isso posto a decisão que trago para a deliberação aqui da diretoria colegiada define o cronograma das usinas já contemplando a análise de excludente de responsabilidade o que permite o processo de fiscalização a utilização de uma melhor informação para adequada instrução processual espero dessa forma que tenhamos uma célere fiscalização e que a diretoria colegiada possa em processo específico avaliar o descumprimento do cronograma dessas usinas e a condição econômico-financeira da PowerTech e assim decidir sobre eventual revogação das outorgas de autorização da PowerTech em oportuno as garantias de fiel cumprimento encontram-se válidas até fevereiro de 2022 e devem ser mantidas vigentes até a entrada em operação comercial dos empreendimentos considerando o estabelecido no edital do leilão número 2 por fim eu reforço que a SFG providencia o envio de informações necessárias ao Ministério de Minas e Energia de modo que o poder concedente tenha conhecimento da atual situação de risco ao abastecimento futuro dessas localidades que porventura viriam a ser atendidas por esses empreendimentos diante do exposto que consta o processo 48.500 00 6516 de 2018 voto por conhecer e no mérito dar parcial provimento ao requerimento de alteração do cronograma de implantação das usinas outorgadas a PowerTech por meio das resoluções autorizativas por meio da resolução autorizativa número 6534 de 2007 no sentido de reconhecer os períodos de atrasos definidos na tabela 3 como excludente de responsabilidade na implantação das centrais geradoras termoelétricas outorgadas por meio da resolução autorizativa 6534 localizadas no estado do Amazonas e determinar a superintendência de fiscalização de serviços de geração com o apoio da superintendência de fiscalização econômica e financeira abertura de processo de fiscalização referente ao descumprimento de cronograma das usinas termoelétricas com vistas a avaliar eventual revogação das outorgas de autorização é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto da relatora senhores diretores considerando que eu estou com a relatoria do outro processo e aqui tem uma questão jurídica que me incomoda muito a questão da recuperação judicial eu vou solicitar a vista do processo vista do diretor Efraim esse era o último processo então da nossa pauta então agradeço a todos que nos acompanham até o momento desejo um bom dia e declaro encerrada a 27ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021 bom dia a todos